Eu vou colocar aqui alguns recursos, um recurso, dois recursos, três recursos, do tipo equipamento ou mão de obra. E vou dizer que nós temos três recursos de cada um. Então esses recursos eles têm uma capacidade de produção e eles estão também sujeitos a um calendário. Isso é importante porque nesse modelo de planejamento mais moderno, os recursos têm uma jornada de trabalho e a atividade tem uma permissão temporal de trabalho. Jornada de trabalho no recurso é a condição do recurso estar liberado ou apto ou disponível para o trabalho. Já a atividade é a permissão de existir. Ela pode existir possível de ser realizada 24 horas por dia, mas os recursos só trabalham dentro de uma janela menor. Então a compatibilidade entre os calendários faz todo sentido. Eu vou colocar aqui os recursos nessa atividade de A a B e e vou apresentar aqui os recursos. Nesse caso eu preciso dizer que o recurso A são dois trabalhando 100% O recurso B são dois trabalhando 100%. O recurso C são dois trabalhando 100%. Ok, se nada deu errado, eu consigo ver isso aqui. Recursos. Quantidade alocada, quantidade alocada, efetividade, 100%, 50% e produtividade. produtividade, produtividade. Só que essa atividade aqui é por duração como uma meta. Ou a duração é dada por uma meta. Essa atividade aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar os três recursos e vou dizer que os três também serão dois a dois. dois a dois. Arco todo, espio completo com dois. E aqui eu digo a produtividade que eles têm. São trezentas toneladas e eles fazem uma tonelada, de alguma maneira, né? Eles fazem uma tonelada por hora. Então a produtividade é uma tonelada por hora. Cada um faz uma tonelada por hora. Logo, para atingir trezentas toneladas, eu acredito que a duração não é quarenta. A duração será trezentos dividido por três toneladas por hora. Nós vamos ter algo em torno de cem horas. Aqui nós temos atributos também da atividade, não do recurso. Porque o recurso, ele agora está trabalhando na atividade. E recursos que trabalham na atividade são atributos da atividade. Atributos de uma conjugação, de uma alocação. E cada informação dessa é uma informação pertinente e exclusiva dessa atividade. Se nós quisermos saber a produtividade aqui, nós podemos calcular a produtividade. E saberemos, em função de cem quilômetros de produção com três criaturas, vai dar quarenta quilômetros para cada uma por produzir. E aí, ele deve calcular a produtividade para atingir uma determinada duração, um determinado tempo aqui de produção. Ou ele calcula ao contrário. Então, aqui nós colocamos, calcular a produtividade. E aqui são três quilômetros por hora. Nove quilômetros por hora. Para isso acontecer, digamos assim, em quarenta horas. Mas as criaturas não conseguem produzir isso nessa proporção. Mas vamos ver. E aqui, nós podemos também calcular o tempo da atividade, o tempo da produção. Pelo método de cálculo simples, nós vamos ver que nós encontramos revisão de quarenta horas. E essa informação fica sem muito sentido, uma vez que nós estamos com uma meta. E nós encontramos aqui cinquenta horas, ou seis vírgula cinco dias. Parece que três toneladas por hora dá cem horas. E cem horas parece que alguma coisa, cem horas ou cinquenta, fica alguma coisa aqui. Vamos ver se eu colocasse aqui zero vírgula cinco. Ah, aqui são duas pessoas. Errei. Aqui são duas pessoas, a produção toma. Então, são seis toneladas por hora, que dá cinquenta horas. Então, esses atributos que estão em amarelo, são atributos da alocação. E a alocação é da atividade. Então, são atributos da atividade, e digo especificamente dessa atividade. Essas informações podem ser até iguais, mas não são dessa atividade. Cada atividade tem as suas alocações. E aqui, esses três, que eu vou separar mais uma vez, são atributos da nossa proposta aqui na apresentação. Proposta de mostrar os atributos do que compõe uma atividade. Só para lembrar, nós temos atributos essenciais, atributos de referência temporal, atributos mais modernos, ajustando a técnica original para as necessidades do mundo industrial, e algumas outras mais modernas ainda, para atender a limites de equipamentos, ajustes contratuais, interesse, logística de trabalho. E, por fim, aqui é apenas uma ilustração de que as alocações acabam por gerar também atributos ligados às atividades.